Pessoal, xalão, bom dia a todos estou aqui na casa da irmã Valkyria vou instalar já o balcão da pia do banheiro dela a ferramenta está aqui ele vai ficar aqui embaixo dessa pia ok? então vou instalar aqui depois que terminar eu gravo um vídeo não esquece de comentar se inscrever no canal e compartilhar e ajudar nós aí beleza? então bom dia xalão a todos e até daqui a pouco fala galera que assiste o meu canal bom dia xalão a todos acabei aí o o armário para banheiro para pia do banheiro está vendo que coisa mais chique só vem aqui olha para você ver muito lindo muito show de bola está vendo? graças a Deus ficou ótimo feito sob medida bonito, bonito, bonito bem chique então ó não se esquece aí de comentar se inscrever no canal compartilhar deixando aquele like para ajudar na divulgação para ajudar nosso canal a crescer e fico muito feliz em poder fazer coisas barata chique e de acesso né a qualquer um então ficou bem chique ficou bacana demais muito lindo muito top top então não se esquece de comentar se inscrever no canal compartilhar e dar uma força para nós aí agora ela falou para mim fazer mais na frente o negócio assim de colocar creme de tal essas coisas assim e vai ficar bacana também então é isso aí galera se não gostou dá like se inscreve no canal e até os próximos projetos aí bom dia xalão tchau